Música Mas não tem validade O império segue Pra mostrar a necessidade Que tem valor Mas não tem validade Não há separação Que sua dedicação Porque a força É a união que faz Por isso a noite estoura Quando desce Nessa vez A vitória sempre traz O império cresce Pra mostrar a necessidade Que tem valor Mas não tem validade Não há separação Fico além de cartaz Porque a força É a união que faz Por isso a nossa escola Quando desce Mas faz adeus A vitória sempre traz O império cresce Pra mostrar a necessidade Que tem valor Que tem valor Que tem valor Mas não tem validade Mas não tem validade A vitória sempre traz Mas não tem validade A vitória sempre traz A vitória sempre traz Não tem validade Mas não tem validade A vitória sempre traz A vitória sempre traz A vitória sempre traz